Olá, querido amigo, querida amiga, que bom estarmos juntos para mais uma lição da Escola Sabatina. Tema de hoje, a centralidade da Palavra de Deus. Você já parou para se perguntar qual a importância de estudar a Bíblia, de conhecer as Escrituras, de contextualizar sua vida no que está aqui escrito? Pois é, a oração de Daniel a ser estudada, tendo como base o capítulo 9, verso 1 a 2, nós vemos claramente que Daniel conhecia as Escrituras, que Daniel lia os escritos dos profetas. E baseado no que ele vê no livro de Jeremias, ele chega à conclusão que o seu período de cativeiro duraria 70 anos. Olha, ele começa a ver agora o momento histórico que ele estava vivendo como algo muito importante. Às vezes a gente não pensa assim, às vezes a gente está vivendo um momento histórico e não dá tanta importância também. Porém, Daniel entende ali que ele vivia aqueles 70 anos ali que já estavam terminando. Ele fez a oração dele, essa que nós estamos estudando, no ano de 539 a.C., justamente naquele ano quando os peças foram ali e conquistaram, que substituíram a Babilônia. Já faziam quase 70 anos que Nabucodonosor havia conquistado Jerusalém. Agora Daniel faz o cálculo e entende que já está chegando o tempo, que o povo de Israel voltaria à sua terra natal. Ao estudarmos as Escrituras, hoje nós temos muitas conclusões. Quanto mais nos aproximamos da Palavra de Deus, maior, mais amplo vai ser o nosso campo de visão com relação aos assuntos que a Bíblia nos apresenta. Quando você estuda as Escrituras, quando você se aproxima de Deus, você começa a entender o contexto que você vive, você entende o momento histórico que você está vivendo. Vale a pena você parar agora, dedicar tempo a estudar as Escrituras, para que assim você conheça mais e mais a vontade de Deus para a sua vida. Vamos orar então, para que Deus nos ajude, para que nos dê força, para que assim, dia após dia, nós possamos nos entregar a Deus e dedicar mais tempo à leitura de sua Palavra. Feche seus olhos. Querido Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos juntos aqui, conversando um pouco mais sobre a lição da Escola Sabatina, por entendermos também que é importante estudarmos as Escrituras, para que assim como Daniel, nós possamos extrair lições para a nossa vida, possamos entender o período histórico que estamos vivendo. Abre bem os nossos olhos, Senhor, nos dá humildade para entendermos e aceitarmos o Teu querer. Discernimentos para que ao ler a Tua Palavra, possamos seguir os Teus conselhos. Perdoa as nossas falhas. Deus fica conosco hoje e sempre, que pedimos em nome de Jesus. Amém.